3! Fantástico! Momento fantástico, mesmo bonito. E agora sim, meus senhores, minhas senhoras, bem-vindos. A praça está fantástica, está aqui uma moldura humana maravilhosa. Muito obrigado pela vossa presença. Não há mais tempo para dizer seja o que for. Aí está, um espetáculo que promete. Arranjem pares, dancem ao som dos Pega! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. O espetáculo vai começar. 2022 anos depois de Cristo, um grupo de aves de rapina junta-se numa aventura. Isto está bem assim ou o que é? Está bem, diga-me. Um espetáculo com música tradicional e popular portuguesa. E desganados. A baita moleiras, as pregas, hipócritas, facturas, alto-loufo, carrofeis, tudo. Recebam com um forte aplauso... O espetáculo... O espetáculo... O espetáculo... O espetáculo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.